Oi pessoal, bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Tô sentindo falta da minha velha introdução. Bem-vindos a um vídeo novo da gringa brasileira. E se você é novo... Enfim, tá tão presa na minha cabeça que eu acho muito estranho começar um vídeo assim, de uma outra maneira. Mas vamos ver se eu me acostumo. E se eu não me acostumar, gente, vamos voltar a usar a velha introdução. Enfim, sejam bem-vindos a esse vídeo. Estamos começando mais um dia e como vocês estão vendo, esse quarto está uma leve zona. Pois é, eu tô de saída, então nem vai dar pra arrumar, mas eu queria mostrar pra vocês um dilema que eu tô tendo com esse armário aqui atrás. Vamos lá ver. É o seguinte, a gente não queria um armário alto pra guardar as nossas roupas, porque a gente tava com a sensação que o quarto ia diminuir usando um armário muito grande. Então a gente escolheu uma cômoda dessas e ela é linda, combina muito com a nossa cama, com o nosso quarto. O único problema é que não cabe muita coisa. Um grande problema é que, especialmente essa gaveta aqui de cima, é super pequena, assim, ó. Ela não é muito funda. Então pra guardar as minhas meias, calcinhas e sutiã, como vocês podem ver, eu tenho muito sutiã e calcinha e meia preta, sempre vive uma bagunça, porque não cabe nenhuma divisória aqui daquelas que a gente consegue achar na Ikea. Então fica tudo bagunçado. E é uma frustração. Hoje de manhã eu comecei a organizar, só que não tem como, gente. É muito difícil. Enfim, vou deixar assim desse jeito porque eu estou de saída. Nossa, eu detesto luz de elevador, gente. Que vem aqui de cima e você consegue enxergar todas as suas imperfeições no seu rosto. Beleza. Pra onde que eu tô indo? Eu tô indo levar a minha mamis para... O que que é, gente? Pra um laboratório? Não é bem um hospital. É um lugar onde eles fazem exames, como mamografia. E aí eu achei interessante explicar um pouquinho como é que funciona isso daqui aqui na Holanda, porque é bem diferente do que no Brasil. Pronto, o carro parou. Sim, é bem diferente do que no Brasil. Eu, por exemplo, acabei de fazer um papau... É papai? Papai Nicolau? É assim que vocês falam, né? Um papai Nicolau aqui na Holanda. E a minha mãe agora vai fazer a mamografia. Ela acabou de fazer no Brasil também, mas aí ela recebeu uma carta no correio que ela podia fazer aqui na Holanda. Vou explicar pra vocês como funciona aqui e qual é a diferença exatamente com a Holanda e o Brasil, porque é bem interessante e é bem diferente. Vou fazer isso quando eu tiver deixado a minha mãe lá no lugar, porque eu não vou poder entrar com ela, né? Óbvio, então eu vou deixar ela lá. Aí eu volto a ligar a câmera pra gente ter uma conversinha sobre isso. E eu não sei se vocês estão vendo na câmera, eu tô usando um lápis labial que eu tenho da Charlotte Tilbury. Na câmera eu achei até bonitinho, mas aqui em vida real, gente, parece bem marrom. E eu não sei, parece que a minha cara fica mais escura ainda com esse lápis. E esse aqui fui eu que comprei, porque eu vi em vários vídeos que tantas meninas acham que essa aqui é a cor mais linda da Charlotte Tilbury e aí dá nisso. Vale como uma lição, né? Que não sempre tudo que fica bonito numa outra pessoa vai ficar, necessariamente vai ficar bonito em você. Porque no meu caso eu não curti muito esse lápis, mas não foi barato, então eu vou usar assim mesmo. Ó, lá vai a minha mãe procurar o lugar que é pra fazer... Ah, ela achou. Beleza. É lá. Bom, gente, eu parei o carro assim num lugar muito aleatório, porque a clínica, nem sei se é uma clínica onde a minha mãe vai fazer o exame agora, não é o lugar fixo deles. Eles sempre escolhem uns lugares aleatórios pra fazer esses exames. Então, minha mãe achou o lugar, eu vou ficar parada aqui até alguém me mandar embora. Enfim, eu acho interessante contar pra vocês essa diferença entre esses exames femininos, porque é o seguinte, eu sei que no Brasil, a partir de que você tem uma relação sexual, ou a partir de que você... é, relação sexual, que pode ser com 18, 19, 20, 21 anos, você começa a fazer o Papai Nicolau. E aí eu acho que você faz todos os anos, se eu não me engano. Me corrigem se não estiver certa. E a mamografia também, né, você faz a partir de que, sei lá, 20, 21 anos, você começa bem cedinho fazendo todos os anos. Aqui na Holanda, gente, já funciona totalmente diferente. Por quê? O Papai Nicolau, você recebe uma cartinha que você pode participar desse exame, que é oferecido pelo governo, que é gratuito, a partir dos 30 anos só. E aí depois, você vai repetir o exame de 5 em 5 anos. Então, eu acabei de fazer o meu segundo exame aqui na Holanda. A mamografia é a partir de 50 anos. 50, se eu não me engano. E é de em 3 em 3 anos. O Papai Nicolau, você vai fazer de 5 em 5 anos até os seus 60. Ou 65. Mas eu acho que é até 60, minha mãe falou. Então, como vocês podem perceber, a frequência desses exames é mínima. E eu perguntei pra minha médica esse ano. Eu falei, mas por que que a gente faz tão pouco assim? E ela falou que fazer todos os anos não faz sentido. Porque o câncer que você pode ter é um câncer que é bem devagar, que você consegue pegar bem no comecinho, ainda esperar pra ver como é que tá se desenvolvendo as células malignas e tal. Então, é por isso que a minha médica falou que fazer uma vez por ano é muito exagero. Mas que uma vez em 2, 3 anos, ela acharia mais razoável. Aqui na Holanda, a gente faz uma vez em 5 anos. Imagina o meu estresse que eu tava sentindo quando eu fui fazer o meu exame agora. Eu sabia, quer dizer, sabia não, você nunca sabe. Mas eu tava com a sensação que eu não tinha nada. Só que eu ouço tantas histórias de meninas bem jovens que ficam doentes. O que acontece? E eu fico muito impressionada com esse tipo de coisa. Que eu decidi que eu não vou mais esperar 5 anos. Eu vou daqui a 2 anos, eu vou falar pra minha médica que eu tô sentindo alguma coisa ou outra. Porque eu vou querer fazer esse Papai Nicolau novamente. Mas essa daí é a regra na Holanda. E se você não vem de um outro país, você nem sabe que é legal fazer esse exame mais do que uma vez. Só que se você quiser fazer, aí não vai ser gratuito, né? Porque aí vai ser você que vai estar fazendo o exame sem eles te oferecerem a chance de fazer de 5 em 5 anos. Mesma coisa com a mamografia. Mamografia minha mãe vai fazer agora. Ela fez no Brasil também, porque não sabia quando é que eles iam oferecer esse exame pra ela. Mas é de 3 em 3 anos. Então é pouquíssimos exames que eles fazem aqui. E me deixa um pouco inquieta, sabe? Holandês não é de ir lá fazer exame, ir pro médico, querer tratar mesmo, sabe? Eles são mais, ai, volta pra casa, toma um paracetamol. E por que que eu fico um pouco inquieta, um pouco preocupada? Eu tive uma experiência que não vou dizer que me traumatizou, mas que me marcou quando o meu pai ficou doente. Eu acho que eu nunca contei isso pra vocês aqui no canal, mas o meu pai teve câncer linfomático. Nem sei como falar isso em português. Quando a gente recém tinha chegado aqui na Holanda, gente, e o médico dele, o médico de família dele, nosso, né, mandou ele pra casa. Sentiu e falou que, ai, não, espera um pouquinho, vê se melhora. E o meu pai esperou. Aí o troço foi aumentando, né, minha mãe ficou toda louca. E aí ele voltou pro médico e aí eles começaram a fazer o tratamento e tal. E eu nem preciso entrar em detalhes sobre isso. Ele tá bem, graças a Deus. Eu sei que no Brasil, se você tem alguma dúvida, se você não sabe muito bem, ai, será que é ou não é? Será que a gente precisa investigar um pouquinho mais? Você vai lá e corre atrás, né? Aqui na Holanda deve ter médicos também que são assim. Só que aquele médico, o nosso médico daquele tempo, era bem tranquilo. E então decidimos esperar e, né, deu o que deu. Meu pai tá bem, graças a Deus, mas não por causa dele. Porque depois disso meu pai trocou de médico. Mas aí é uma história, tá, gente? Porque existem muitos médicos de família aqui na Holanda que são ótimos. Só que não todos são. E eu acho que se você tem uma preocupação, se você quer correr atrás dos seus exames, você tem que exigir aqui na Holanda. Então você realmente tem que falar que, ai, não, eu tô sentindo alguma dor exagerar um pouquinho pra eles te acreditarem e pra eles acharem que vale a pena você fazer um exame. Quando eu tava no Brasil, eu fui pro ginecologista. Porque eu tinha um probleminha, não sei, nem me lembro mais o que que era que eu tava sentindo. Uma dorzinha, outra. Falei pra minha mãe, vamos, vou marcar no ginecologista. É tão bom que você marca. Dia seguinte você pode visitar o ginecologista, marcar um horário. E pronto, você já tá mais tranquila. Aqui na Holanda você tem que ir antes pro seu médico de família. Ai o médico de família, olha. Ai, se o médico de família não achar que vale a pena, ele nem te encaminha. Então, às vezes você não vê o especialista porque o médico de família acha que não tem nada de errado, sabe? E isso é muito chato. E se você me perguntar, eu acho que no Brasil é esse tipo de coisa, eu me sinto bem mais segura. Acredite se quiser. A Holanda é um ótimo país. A questão de saúde aqui é ótima. Só que tem essa leve diferença que eu acho que não é legal. Nossa, muito rápido. Foi logo chamada, tá meio vazio. Ai, que bom. Eu fiquei parada aqui. Ah, é? Ah, eu nem fui embora. Mãe, eu acabei de explicar pro pessoal, ó, minha mãe. Oi! Eu acabei de explicar pro pessoal a diferença entre Brasil e Holanda, papai Nicolau e mamografia, como é que funciona isso. É, aqui é a campanha. Aqui é a campanha. E agora vai ser de três em três anos. E antes era de cinco em cinco? Não, de dois em dois. Ah, desculpa gente, antes era de dois em dois. E agora vai ser de três em três. Se tá tudo bem, né? Mas, e você começou a fazer a mamografia a partir de cinquenta, né? E o papai Nicolau você não faz mais? Aqui não. Até os sessenta? Aqui até os sessenta. Até os sessenta. Então depois dos sessenta, gente, se você ficar com alguma coisa, é você que se dane. Você só tem que esperar alguma coisa. E aí às vezes é tarde demais. É, por isso que eu e o papai Nicolau eu vou fazer aí no Brasil. Mas a mamografia, se der, tudo bem. Foi tranquilo? Muito. E a moça foi muito simpática. Não é muito comum aqui, né? Não são as minhas palavras. Não, não. Besteira é isso. Não, mas é... Muito simpática. Muito simpática. É que, normalmente, os holandeses são mais diretos, são mais rápidos, eficientes. Oi, bom dia. Tira a roupa, por favor. Não, não foi assim. Ela falou, tá tudo bem. Perguntar se tá tudo bem já é um... É, né? Alguma mudança e... Vai, vai, vai. E foi rápido. Nossa, quantos minutos? Acho que dez minutos. É, eu fiquei conversando com eles aqui. Contei até a história do papai. que aconteceu com ele quando a gente recém veio pra Holanda, que o médico... É, linfoma. Que o médico de família viu e mandou ele pra casa, achou que não tinha nada. É, ele falou... Mandou esperar um pouquinho. Um mês. Onde já se viu esperar um mês, se é uma coisa que pode ser... É que nem um corona, não pode esperar piorar. Não pode esperar. Enfim... Mas isso é outra história. É outra história. Eu entrei em detalhes aqui, né? Tava... Como é que se fala? Matando o tempo? Isso existe em português? Passando o tempo. É, então existe. Matando o tempo. Então, agora a gente vai voltar pra casa, né? E eu vou cuidar do nenê. Nenê não, né? Do netinho. Do filho adotivo dela. Outro netinho também vem. Outro netinho também vem. Eu acho que sim, mas tarde, talvez, depende dos planos do nosso dia. Eu vou fazer umas compras agora também. Bom, vejo vocês em casa. Falei que eu ia fazer compras, só que acabei vindo pra casa da minha mãe, com o Ilan aqui, que sobrou muitas coisas do aniversário da minha mãe, gente. Ela fez aniversário ontem. Eu nem gravei, que eu tava mais focada no momento. Tem um menininho aqui também, que já reparou a câmera. E sobraram tantas coisinhas, pro café da manhã, que a gente veio tomar café da manhã aqui. Um pouquinho de açúcar só. Olha, aqui na casa da minha mãe, tem esse pusou. Ó, o meu priminho, meu priminho não, meu sobrinho chegou. O Ezra. Oi, amor. Olha ele olhando pro Ezra. É, tem esse pusou aqui, que legal. E, aparentemente, eles adoram brincar com isso. Então, vamos lá. E aí, vocês dois, vamos montar? Vamos lá. É, não tira da mão dele, Ezra. Não, não, não. Agora ele tá brincando. Você tá com o número um. Você pode pegar outro. Eu não vou chamar ele, deve ter ajuda. Pegar outro. Número dois. Um pedaço de sucou com a bata. Não entende isso. É seu, mamãe. É assim. Ah, 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 ah. Não se arranca brinquedo da mão. Eu acho muito interessante, gente, que o Itai e o Ezra, eles já têm, assim, esses conflitos, sabe? Porque agora eu consigo comparar a relação entre ele e o Noah e ele e o Ezra. E é diferente já. E eu acho isso interessante. É, o Ezra... O Ezra é um pouquinho mais apegado às coisinhas dele. Então, quando o Itai vai pra casa dele, quando ele vem aqui, ele não... Ele tem essa leve dificuldade de emprestar. Mas por isso é que eu acho muito bom incentivar ele a fazer isso, né? Porque faz parte. Mas eu acho interessante essa relação, assim, com os dois. O Itai adora quebra-cabeça, gente. O número quatro, o número três, o número um, dois, três, quatro. E ele fica o tempão, sentado sozinho no chão. Tem que ter bichinho, tem que ter bichinho, isso sim. Brincando assim. Olha, ele fez uma filetinha, ele fez o trem. Gente, olha que coincidência. Eu acabei de receber uma mensagem de uma de vocês lá no Instagram. Falando... Raquel, você podia fazer um vídeo falando sobre a saúde na Holanda. Como vocês se cuidam? Como você faz com seus exames preventivos? Olha quem tá aqui. Dinúbita. Dinúbita. Que legal! Olha só, gente. Estamos organizando os armários. Por uma boa causa, que eu ainda não vou falar pra vocês. Vai ser uma surpresa aqui no canal. Então, agora o Willa tá tirando todos os mantimentos lá de baixo. Botando aqui na última prateleira. Esse aparelho que eu adoro, mas não consigo usar. Porque eu não tenho uma cafeteira decente. Vai pro depósito, até eu conseguir comprar a minha cafeteira dos sonhos. Pra vocês terem uma ideia... Olha isso. As minhas maquiagens. Tá? Vou logo fechar, porque é muita bagunça. Ai, ele bebe a mamadeira sozinho, né, filho? Olha só. Ai. Bom, os meninos da casa estão dormindo, tirando a soneca da tarde. Meu marido sempre dorme com o Itai também. Eu não consigo dormir à tarde, gente. Não gosto. Mesmo sentindo um sono, eu prefiro ficar acordada. Às vezes eu tenho trabalhos pra fazer de tarde. Aí eu tenho que ser produtiva. Agora eu tô de boa aqui no sofá. Curtindo um chazinho. Aproveitar que o Itai tá dormindo, né? Porque eu nunca tomo, assim, uma bebida quente no sofá. Quando eu tô com o Itai. Isso daqui é... Comenta. Delícia. Tava pensando naquele assunto, né, sobre a saúde aqui na Holanda, que eu contei, assim, bem rapidinho pra vocês no carro. E é óbvio que é um assunto bem amplo, né, que eu poderia entrar em detalhes. Eu só entrei nesse assunto mesmo porque hoje eu fui levar a minha mãe pra fazer a mamografia. E me dei conta que eu nunca conversei sobre isso aqui no canal com vocês. Aí eu fui meter o meu pai aí no meio, que teve doente. E foi uma doença bem grave, na verdade. E eu contei dentro de alguns segundos pra vocês. Então, pode ser que vocês estejam interessados em saber como é que foi esse processo pra nós, pro meu pai. Eu poderia até perguntar pra ele, trazer ele aqui no canal pra ele contar um pouquinho mais sobre isso. Porque foi um período bem chatinho, assim, vamos dizer, né? Bem chatinho e chatão. Porque a gente tava recém morando na Holanda, gente. Acho que a gente tava aqui um ano. Minha mãe nem tava acostumada ainda com esse país, com essa vida nova. Ela tinha recente do Rafa, o meu irmão caçula. E aí meu pai ficou doente. Então foi uma época muito estressante. Bem insegura pra nós. A gente teve sorte, porque eu me dou conta que tem tanta gente que fica doente dessa doença horrível. E de várias outras, e que não conseguem se curar. Então, ai gente, eu fico até um pouco emotiva falando sobre isso. Porque, às vezes, eu paro pra pensar, né? Da nossa sorte que a gente teve, que a gente tem de ainda ter os meus pais, assim, por perto. Porque não é uma coisa que todo mundo sobrevive. E o engraçado é que agora eu fico emotiva falando sobre isso. Sendo que quando ele tava doente, não me afetou tanto, assim. Porque eu era mais jovem e, por um motivo ou outro, meus pais lidaram tão bem com essa fase que eu não fiquei traumatizada. Que eu não me lembro muito bem de ter ficado triste, sabe? Então, ai, não chorei. Mas fiquei um pouco emotiva. O que que é isso que tá na sua mão? Doe. São os seus blocos, né? Blocos. Blocos. O naná. Você trouxe o naná também, né? Vamos brincar de bloco? Gente, eu estava pensando aqui, deixa eu ver se eu consigo posicionar vocês no chão e, ao mesmo tempo, conversar com vocês enquanto eu monto o bloco com o Itai. Monto torre com o Itai. Que a gente adora fazer isso hoje em dia. Eu estava pensando de dar continuidade nesse vídeo no próximo vídeo. Porque agora que eu estava pensando que a parte de manhã do vídeo não vai ter nada a ver com o que vai vir pro resto do dia. Porque tem novidade vindo por aí. E, óbvio, que eu vou gravar tudo pra vocês. Mas eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque senão vai ser uma coisa muito longa e não vai ter nada a ver com o que eu acabei de compartilhar com vocês, né? Esse negócio de sistema de saúde da Ulana. Não acho que combina com o resto do nosso dia. Não sei se faz sentido pra vocês, mas faz pra mim. Então, filho, vamos falar doidui, pessoal? Vamos falar doidui pro pessoal? Ele, ó, ele fica super ocupado com as coisinhas dele. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Mas fiquem de olho no canal, porque como eu falei, eu vou continuar a gravar. Mas aí vocês vão ver o resto desse dia e de amanhã no próximo vídeo. Tá certo? Opa! Opa, nenê! Então, fiquem bem, não se esqueçam do like e se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, se inscreve, se inscreve. E vai me acompanhar no Instagram, né? Então é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Doi, 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 pessoal! Tchau!